Os mandatos de buscas e apreensões foram cumpridos em duas casas, localizadas nos setores 1 e Jardim dos Estados, no município de Jaru. Um casal e uma menor de idade foram presos. Eles são acusados de tráfico de drogas. O NIE, Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, após intensas investigações, ela conseguiu ter informações que numa casa, no Jardim de Novo Estado, haveria ali uma funcionando, um comércio de talpecente e de grande monta, ou seja, seria um distribuidor. A operação, cumprida pelo Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar, com o apoio de outras guarnições, foi autorizada pela Justiça, após investigação do Núcleo de Inteligência da PM. Em uma das casas, os policiais encontraram o casal, drogas como crack, pasta base, vários objetos de procedência duvidosa, inclusive um carro que seria usado na distribuição da droga, além de vários celulares, notebooks, videogame, TV, relógios, joias e mais de dois mil reais em dinheiro. Foi apreendido muito joia, muito semi-joia, totalizando cinco caixas, uma quantia de dois mil e duzentos reais aproximadamente, de dinheiro vivo, que seria também lucro da venda do entorpecente, e investimento futuro, que segundo o conduzido, ele iria comprar mais para vender no fim de ano. Então, daí, nós conseguimos lograr isso, graças a Deus, ao Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, e a Rádio Patrulha, que nos apoia na ação, e estamos aí, menos uma boca de fumo, em Jaru. O casal, a menor de idade, e os objetos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública do município. De acordo com Toledo, as investigações iniciaram após denúncias anônimas. Ele aproveitou para pedir que a população continue colaborando com as ações da polícia. E já peço à população que, sobre a informação com relação a algum local que venda de entorpecente, comércio, que não venha fazer a informação, que nós trabalhamos hoje, é com isso, com informações. Então, é para a gente, é necessário que a população que tenha aquele contato mais assíduo ali com a sua região, com a sua rua, ela consegue ter um contato e ver a movimentação de pessoas estranhas, né, que está fazendo uso, comércio de entorpecente. Então, é interessante que ela faça a denúncia, liga para a Polícia Militar, venda a Polícia Civil, e com essa informação nós começamos a fazer um trabalho dirigido. E se a gente ver que realmente há fundamento, a gente vai pedir o mandato, o juiz vai expedir, a gente vai executar como foi o caso de hoje. E ainda solicitou que pessoas que tenham sido vítimas de furtos e roubos procurem a Unidade Integrada de Segurança Pública para reconhecimento dos objetos encontrados. Então, fica já, a você que está assistindo, já fazer aqui depois a visita na Unisp e verificar se algum dos aparelhos celulares não seja seu, que seja produto de furto ou roubo, né. Então, você, após ver a reportagem, se dirige na Unisp e pede para averiguar qual material foi apreendido e reconhecer, traga consigo a nota fiscal, se for seu, vai ser um prazer, tanto da delegacia civil, entregar o seu material a você. E aí E aí E aí